Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. Bem, esse vídeo aqui é mais um F... Ah, Filosofia Viva? F... FV. Filosofia Viva. Não vai ser OCP nem eu falar besteira, mas é Filosofia Viva. Então é mais um FV. Tema da vez é um tema que eu já debato há muito tempo, novamente vou debater ele por um outro ângulo, retomando argumentos que eu nem lembro que eu fiz. Esqueço tudo. Eu não guardo as coisas, eu vou pra frente, eu não tô nem aí pra nada. Mas enfim, aí o tema é a síndrome do ego. Síndrome entendido como... Bom, você pode pesquisar no Google que nem eu fiz e ver qual o significado que você dá pro negócio. O negócio pode ser mais medicina, não sei. Síndrome é uma coisa que eu não domino, é uma palavra estranha, eu só usei porque eu achei interessante. Mas aí eu fui pesquisar e vi que eu não sabia nada da palavra direito, tava usando errado, mas ao mesmo tempo eu achei interessante por causa da sonoridade. Então a síndrome do ego. O que é a síndrome do ego? Tendo essa baboseira que eu acabei de falar nesses minutinhos iniciais, nesse minuto inicial. Então, pensa assim. Você, indivíduo, precisa, necessita de uma identidade. Essa identidade, ela é a sua essência. Seu nome, sua crença, sua verdade, seu conhecimento, a sua corporidade, a sua cognição, suas emoções. Físicas, mentais, intelectuais, racionais. Tudo isso compõe peças de um quebra-cabeça que montam uma identidade chamada eu. Só que essa identidade chamada eu, ela sempre tá em conflito. Ela nunca consegue ser perfeita, pode dizer assim. Não só perfeita, mas é como se tivesse essas fronteiras maleáveis. Ela sempre se fragmenta, desmonta e remonta o tempo inteiro. Síndrome do ego é exatamente essa metáfora do quebra-cabeça. Se você é um quebra-cabeça, qualquer tipo de solavanco, terremoto no caso, qualquer tipo de vento, pode rachar partes de você. Porque você não é íntegro. Você é frágil. Você é quebradiço. As pessoas são quebradiças. A síndrome do ego é quando você percebe que alguma peça saiu do lugar. Esse é o ponto. Alguma peça saiu do lugar. Alguma peça sai do lugar, o que você faz? Imediatamente você tenta colocá-la no quebra-cabeça pra voltar ao estado de equilíbrio. E não é fácil colocar a peça no lugar. Por quê? Porque quando a peça sai do lugar, ela não sai de maneira, digamos, gentil, harmoniosa. Ela sai no tranco. Quando ela sai no tranco, ela sai rachando, ela sai trincando, ela sai em conflito. Ela sai em sofrimento. Todo o seu ego, quando ele é dobrado, é distorcido, é, entre aspas, afetado, você sofre trincas. Não é como peças de papel e tal. Elas não são maleáveis. Você é... O quebra-cabeça, ele é feito de cristais. Ele é cristalino. Então, quando um cristal desmonta, ele desmonta trincando, rachando, remoldando, reforjando a peça. E é exatamente esse o ponto. Por quê? Por que esse é o ponto central? Porque quando você está nessa situação de sofrimento e está na síndrome do ego, você está tentando reconstituir, tentando retransformar alguma coisa que já não é mais. Você muda quando a síndrome do ego te afeta. Você muda. Você é afetado por uma coisa que te entra em conflito, que entra em contradição. E você não pode voltar para o passado e fingir que está tudo bem, porque você já não é a mesma pessoa. Você já é outra coisa. Então, nessa síndrome, você sempre está em negação, em conflito, em certo sentido, até violência. Por que violência? Porque você tenta, e tenta com muita força, controlar a realidade. Controlar a identidade. Controlar a identidade. A sua identidade, ela é extremamente frágil. E ela está sendo abalada o tempo inteiro. Então, a síndrome do ego é quando você está tentando retomar a verdade. Retomar as rédeas da situação. As rédeas, elas podem ser retomadas, mas ela é retomada de uma maneira muito pontual. Ela é retomada pela ignorância. Por que ela é retomada pela ignorância? Porque você vai ter que ignorar se a mudança aconteceu. Você vai ter que ignorar que a mudança e a transitoriedade fazem parte da existência. Você vai ter que ignorar que você não tem posse da verdade e dos valores. Você vai ter que, literalmente, acreditar que você é aquilo que você acredita que é. O seu ego é a sua identidade. Os seus valores vão ter que se manter. A sua moral vai ter que se manter. O seu caráter vai ter que se manter. O seu intelecto vai ter que se manter. A sua razão vai ter que se manter. E você vai controlar isso com rédea curta. E vai sofrer abalos o tempo inteiro. O que a gente faz para não ter síndromes do ego? Foge de lugares que possam causar conflitos, atritos, tempestades. E quando causam, a gente automaticamente nega a transformação. Nega a refutação. Nega o questionamento. E eu estou falando, nega o questionamento. O que é negar o questionamento? É negar a possibilidade de você dialogar. Não tem diálogo. Não tem debate. Entendeu? Não pode. Porque isso vai afetar a sua identidade. E não é a identidade só de corpo. É a identidade de existência. Então, esse é o ponto da síndrome do ego. É nesse detalhe que a verdade tem que ser literalmente protegida com todas as forças. Porque você não pode abandonar a verdade. E a verdade, ela é qualitativa e hierárquica. Ela vê o outro como um amigo, um companheiro ou como um inimigo. Se ele é um oponente ou inimigo, talvez um inimigo, mas um oponente ou algo diverso, você vai ter arrogância e ego, egocentrismo e arrogância. Você vai dominar o outro pela arrogância. É como você chega e fala para aquele ser vivo ali que é um cachorro ou um gato. Você é burro, cara. Você é um mamífero de bosta. Você é a droga de um cachorro. Cala tua boca e late. Entendeu? Porque você é inferior a mim. Isso é arrogância antropocêntrica. Você pode fazer isso com uma mente inteira. Você faz com as árvores, com as peixes, com as aves, com os mamíferos. Com todos os seres vivos que não são humanos. E você faz isso com os seres humanos, é claro. Em culturas e diversidades. Você manda a pessoa para puta que pariu e fala Eu vou controlar essa realidade. É o meu ego, a minha existência, a minha identidade, a minha vontade, a minha verdade. Ponto final. Ela está o tempo inteiro sendo agredida e contrastada com outras verdades. Sejam verdades naturais do mundo mandando você a puta que pariu. Sejam verdades culturais de semelhantes mandando você para a puta que pariu. Porque eles fazem isso o tempo inteiro. E eu faço também. Eu vivo mandando tudo uma puta que pariu o tempo inteiro. Eu vivo quebrando o ego das pessoas. E quebrar o ego das pessoas tem um dia de mão dupla. Ou ele destrói de vez o ego e reformula o ego dele com uma transformação de cognição. Assim, uma iluminação, mudança de opinião. Talvez uma consideração bacana da ideia ali. Uma ampliação do tabuleiro. Você em vez de querer consertar aquela peça quebrada. Você deixa ela quebrada e põe uma peça nova a mais. É uma expansão. Ou você vai bater de frente. Normalmente é isso. Bater de frente é reconstruir aquilo que estava montado já. Aquilo que estava perfeito. Entre aspas, perfeito. Então, normalmente é esses dois lados. Ou você sai na porrada. Ou você expande. Eu tendo a expandir. Mas eu também saio muito na porrada. Então, eu tenho um ego muito forte também. Tenho uma arrogância muito grande. Então, quando eu estou conversando com as pessoas. Eu fico neutro. Na minha. Eu não vou arredar o pé. Eu não vou fugir. Eu não vou mudar muito a minha identidade. A minha perspectiva. A minha visão. Que nem eu estou fazendo aqui. É uma visão. É isso aqui. É uma perspectiva. É uma análise. Eu vou reformular ela. Eu vou sim sofrer desgaste. A minha síndrome vai estar efetivando-se constantemente. Meu ego vai estar efetivando-se constantemente em autoproteção. E ao mesmo tempo em curiosidade e expansão. Porque a identidade é uma coisa que visa diversidade. Entre aspas. Mas sim, diversidade. Onde é legal você expandir o cenário. Ser um aventureiro. Pode dizer assim. Dentro do mundo, no caso. O mundo sempre se transformando. Então, é interessante você ter um ego. Nesse sentido mais criativo. Curioso e tal. Mas é muito normal também ter egos. Ou peças dentro do quebra-cabeça. Que são partes da sua identidade. Imutáveis. Você pode ser maleável pra caramba em um ponto. E extremamente sólido em outro. Por exemplo. Aceito diversidade sexual. Mas não aceito pessoas negras. Ou aceito pessoas negras. Mas não aceito violência. Contra. Bom. Bom. Aí é dois lados positivos. Aceito. Não sou racista. E ao mesmo tempo. Posso ignorar os outros animais. Não sou ambientalista. Pra mim. Sou um racional superior. Ser humano superior. Os outros animais que baixam a bola. E me obedeçam. Eu sou favorável a todo tipo de controle e domínio. Sobre os outros animais. Então sim. Eu posso ter uma parte rígida. Aliás. Todo mundo tem isso. Parte-se. Peças e segmentos. Da sua identidade. Cristalina. Rígida. Densa. Sólida. E pessoas que tem. Não são cristais. São liquefeitos. Tá ligado? Que gelo é cristal. Outros metais também são cristalinos. Então quando você dissolve aquele cristal. Dissolve no sentido de derreter ele. Ele se torna fluido. Um líquido. Ele se molda com mais facilidade. A gente tem essa pegada. Eu já fiz um sistema inteiro aqui. Falando da infância. Dessa endurecimento gradativo da nossa mente. Da nossa vida. Da nossa cognição. Da nossa existência como um todo. Identidade também. E aí a gente vai sempre solidificando. Ou seja. Que é cristalino e fluido. Fluido no caso. Vai se tornando sempre sólido. E quebrar disso. Sempre quebrar disso. Porque ele pode ser afetado por uma. Um atrito a qualquer momento. O atrito pode afetar ele a qualquer momento. Então esse é o ponto. Entende? Esse é o ponto central. Onde você percebe. Que aquilo que era fluido. Que era sua visão não dogmática. Sua visão abrangente. E aberta. Se torna uma visão restrita. Restrita. Controlativa. Controladora. Por vezes agressiva. Violenta. E esse é a síndrome do ego. A síndrome do ego. Ela acontece com grande força. E impacto na parte sólida. E não na parte fluida. A parte fluida nem se sente ofendida. Quando você coloca água dentro de uma bacia. Ou dentro de um copo. Ou dentro de um pires. A água se molda. Que nem aquela frase do Bruce Lee. Água se molda o recipiente. Isso é fluido. Tudo que é fluido faz a mesma coisa. Mesmo que tenha tempos diversos. Por exemplo. O mel é fluido. Mas tem tempo diverso. O álcool tem um tempo próximo da água. Mas o metal fundido ali não é rápido. Demora para se moldar. Não sei qual elemento químico você é. E qual a velocidade que você leva para se moldar. Se você é água. De grau de 0 a 10. Quanto tempo demora para você se moldar? Se você é piche. Piche pode ficar anos fluindo. Lentamente. Ele não é sólido. Ele vai fluindo lentamente. E todo sólido depois de um tempo vira farinha. Então o sólido também flui para outras existências. Mas ele perdura por mais tempo. Então o ponto é. Você não aceita a transformação. Em grande parte da sua quebra-cabeça. Estratégia de estrutura psicológica. Estrutura de existência. Estrutura de identidade. Que é o ego. Que é o id. As coisas psicológicas também. Pode usar esses termos aí que eu não domino nada. Coisa da psicanálise. Ou da psicologia. Aí o ponto é. Então nesse sentido. Se você se molda ao recipiente. Então você não está sendo agredido. É um quebra-cabeça dinâmico. Versátil. Agora. Se você não se molda ao recipiente. O recipiente te agride. Tipo assim. Vou enfiar numa caixa de metal. Uma pedra que não entra lá. Uma coisa sólida. Ou a caixa vai ser explodida. Ou a pedra vai ser explodida. Porque não entra. Eu tenho que destruir a pedra ou destruir a caixa. Porque não é compatível. Não vai entrar. Não vai caber. Esse é o ponto. Você o tempo inteiro. Ou você é forçado para um sistema. Onde você é assim. Brutalizado. Determinado. Limado. Programado. É assim que a educação funciona. Você é moldado. Literalmente. Pega uma lima ali. Você pode ser maleável. Com uma água no início. Mas depois que você é meio sólido. Eles vão com a martelinho. E com o negócio que você usa com o martelinho. Com a ponta assim. Que eu não lembro. Então vão martelando. Vão moldando você como uma estátua. Vão construindo a sua identidade. E essa identidade. Ela tem que ser constante. E ela nunca é constante. Porque ela está na síndrome do ego. Ela sempre está sob ataque. Ataque da própria existência. Seja ela cultural. Dos seres humanos. Ou seja da natureza. Está sob ataque da vida. Ataque do cosmos. Ataque da energia. Você escolhe aí. Qual tipo de ataque você está sofrendo. Mas está sempre sob ataque e ameaça. E a síndrome do ego. É você respondendo a esse ataque e ameaça. Reconstruindo constantemente. As trincas. As falhas. Às vezes sim. Derretendo alguma parte ali. Para se tornar mais maleável. Moldável. Reconstruindo. Remoldando. Essa parte que você derreteu. E você é uma quimera ambulante. É um quebra-cabeça ambulante. Isso é interessante. E essa síndrome é muito normal. Eu vi um. Conversando com um aluno assim. Perguntando. Ah. Eu sou inteligente. Mas por que eu sou inteligente? Por que os outros são menos inteligentes do que outros? Qual o lastro da inteligência? Eu falei. Olha. Todo mundo é pleno. Todo mundo é tão inteligente quanto todo mundo. Você está adaptado à existência. Você não tem nada de menos ou mais. Você é agricultor analfabeto. Ou você é um médico. Você é tão inteligente um quanto o outro. O ponto é que você está em jogos diferentes. O jogo do médico é um jogo ali. Daquela existência. Assim como o jogo da bactéria é um jogo daquela existência. Como o jogo do jacaré é um jogo daquela existência. O jogo do agricultor é um jogo daquela existência. Não são o mesmo jogo. Se o agricultor virar médico, ele vai se moldar. Ele vai dissolver e cristalizar novamente. Se o médico virar agricultor, a mesma coisa. Então eles trocam inteligências. A inteligência não é qualitativa e hierárquica. Ela é uma propriedade de conceito. Conceito descritivo linguístico. Ela não tem peso de 0 a 10. Ela é neutra. Só que ela tem peso no sentido de característica adaptativa existencial. Se você está vinculado à existência. Se está vivendo, você está inteligente. Não importa se você é o professor de educação física, se o seu cachorro latindo no meu quintal. Se você sou eu. Ou se você é o cara que acabou de nascer. Você é plenamente inteligente. Você nasce com isso. É isso. Intirável de você. É uma característica natural da existência. É a sua própria... O seu próprio movimento existencial é a sua inteligência. Nesse sentido. É... As suas potências existenciais é a inteligência. Então nesse sentido, se você se achar mais. E puser quantidade ou qualidades a mais numa coisa neutra. Você está sendo arrogante e egocêntrico. E por que você está colocando a mais? Porque você está em conflito com uma inteligência outra. E essa inteligência outra está fazendo o que com você? Trincando o seu ego. A síndrome do ego. E por ela trincar o seu ego, você faz com violência a agressão sobre o outro. Agredir o outro. Nesse sentido, é se considerar melhor que o outro. E você fala. Não. Esse aqui gosta de funk. Esse aqui é tosco. Esse aqui não entende nada de mangá ou de literatura. Esse aqui é tosco. Esse aqui não fez faculdade. Só fez ensino médio. É tosco. Eu sou mais inteligente disso aqui. Porque eu sei fazer operações com bisturi. E sou um neurocirurgião. Grande bosta. Essa é um neurocirurgião. É usar a metáfora também. No fim do jogo, todo mundo volta para o mesmo tabuleiro. Não importa se você é rei ou pior, você está no mesmo tabuleiro. Que é a existência em si. Então, nesse sentido, você não tem nada de melhor que o outro. A sua inteligência não é superior ao outro. Nesse sentido, a síndrome do ego é exatamente esse ponto. Você se sente dentro do tabuleiro como alguém especial, iluminado. E isso cristaliza ainda mais aquilo que é o seu quebra-cabeça de cristalino de moldagem. Que não está fluindo agora, mas está sólida. E não está fluindo. Que está sólida. Não se adapta ao recipiente. Mas sim, é quebrado ou quebra o recipiente ou quebra a si mesmo. Uma das duas coisas. Normalmente, quando você é empoderado na sociedade, você quebra o recipiente e manda tudo a puta que pariu. Quando você é fraco e não tem muito poder de controle, poder econômico, poder cultural, poder de herança, você não quebra o recipiente. Você se adapta ao recipiente. Mesmo você no sólido. Você é lapidado. Literalmente lapidado. Você é uma coisa e é transformada forçadamente em outra. E depois você é a outra coisa e não consegue mais voltar a ser o que você era antes. Você perde coisas para ganhar coisas ou ganhar formas. Ganhar utilidades. Então tem isso. Se você é uma pessoa extremamente fixa e sólida e não consegue se tornar maleável, se você for colocado em um ambiente onde você é literalmente obliterado e reconstruído, você perde completamente o que você era. Perde completamente. Se você for maleável e fluido e falar tudo bem, vou me moldar, não vou ter preconceito, você mantém as duas características e as duas propriedades. Isso é central. Você mantém a sua identidade ampliando o quebra-cabeça. Porque dá para você fluir pelo, digamos, orifício, alguma coisa assim, pela abertura e se moldar segundo o novo recipiente, como a água. Como a água. Você não é moldado como uma escultura ou destruído em uma escultura agora deturpada, estranha, que é o futuro num outro recipiente. Então esse é o ponto. Você pode, sim, ser, por exemplo, uma pessoa gentil, entrar num ambiente de guerra e continuar sendo gentil depois. Sem nenhum trauma, sem nenhum rancor. Imagina isso. Sem nenhuma vingança no coração. Gentil e continuar gentil. Pessoa fluida. Ah, não. Entrei num contexto de guerra, rodei o meu inimigo, vou matar ele, vou genocidar ele, vou pegar uma K-47, vou pegar um rifle e vou começar a matar geral aqui. E depois que eu matar geral, vou me sentir no poder e tal. Você não é mais gentil. Você se moldou. Você foi lapidado pela situação. E não volta mais atrás. Você não vai voltar a ser a pessoa amável que era antes. Você agora odeia aquele cara. Odeia aquela situação. Então essa é a metáfora. Eu vou dar essa metáfora no exemplo de um país, Israel. Eles não eram fluidos, eles eram sólidos. Agora são sólidos que odeiam aquele que agrediu eles. Eles simplesmente não têm perdão. E é normal não ter perdão, porque a gente entende que o negócio é brutal mesmo. Mas os judeus odeiam o nazismo. Só que eles odeiam o nazismo na Palestina. E o que é a Palestina, meu filho? É a violência. Quer dizer que eles se moldaram, perderam a sua característica inicial, digamos. Se eles ainda tinham essa característica de serem gentis, humildes, não agredirem povos outros. Agora eles fazem a mesma coisa, porque eles ganharam a violência, ganharam o rancor, ganharam também a aptidão de exercer a violência contra o outro. E exercer a violência contra o outro quer dizer que eles não foram maleáveis, não foram fluídos em transição de um lado para o outro. Eles foram sólidos. Eles foram lapidados, obliterados e agora eles são consequências. Eles são consequências que provocam consequências. Eles são pontas agudas que rasgam o tecido da existência. O tecido da existência é o outro povo. Entendeu a lógica? Eu não estou dizendo que judeu era gentil antes, não, do nazismo, tá? Não sei. Sempre teve treta entre a galera ali, tá? Que era diferente, né? Geopolítica e tal. Eu estou usando esse exemplo de maneira bem zoada mesmo. É bem abstrato para jogar uma cor, assim. Não manjo nada disso aí, tá? É só tosquice minha aqui fazendo esse exemplo, tá? Não tenho mérito nenhum, nem vantagem nenhuma, nem critério nenhum. Isso aqui é só aleatoriedade. Eu usei porque é interessante. Eu penso a passar uma bala na cabeça, né? Esse exemplo. Porque, de fato, eles agredem os palestinos. E isso é inegável. Enfim. E eles passaram pelo nazismo. Então, o ponto é. Esse é o modo de você entender a nossa querida, entre aspas, querida, síndrome do ego. Beleza? Isso é síndrome do ego. E lógico que o ego é sempre um desejo, uma aflição, uma angústia em ter alguma coisa sólida e confortável que segure o desespero da vida, o desespero da existência. Porque se você não tiver um ego, você se sente, sei lá, no vácuo, no vazio, na deriva, plena, puro acaso, puro caos. Então, essa é a questão em debate. Essa é a questão na mesa, né? A questão que a gente tá conversando. Pelo menos eu tô conversando aqui. Então, a ideia é mais ou menos essa. Entendeu? E é por isso que eu falei. Inteligência, outras características. Não. Nenhuma característica é qualitativa ou quantitativa. São só características diversas. Diversas. Entendeu? São existências. E é isso. Você não é melhor ou pior que os outros. E o seu ego sempre vai estar sobre ameaça e sempre vai estar em combate na existência. E você sempre está, sim, na síndrome do ego. Enquanto você manifesta o ego, você está na síndrome do ego. A menos que seja um budista e consiga a iluminação. E aí outros 500, tá? E a outra história, não sei mais como funciona, é que eu também não sou iluminado nem nada. Então, eu não sou budista. Embora eu goste muito da filosofia budista. Essa é a lógica, é essa. Beleza, pessoal? Acabo por aqui. Essa foi a síndrome do ego. Um tema... Ficou diferente dos outros, né? É abstrato pra cacete também. Mas é interessante de pensar, né? Eu acho. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.